olá meninas e meninos olha o desafio que a nossa amiga mandou pra mim ela quer uma saia que ela mandou uma foto eu tive que desenhar a a a idéia da saia para poder entender o que como ela entender como monta então eu preciso fazer a saia por cima que são as as leves eu tenho que fazer normais e eu tenho que fazer a saia principal que seria de forro mas é do mesmo do mesmo tamanho do mesmo tecido da 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 saia principal detalhe a saia de baixo a saia de forro está desenhada aqui em preto ela é um pouco mais curta que a saia principal porque ela cai por cima entenderam eu vou fazer a modelagem e vou e vou dar uma dica pra vocês de de gode porque ela não é um gode total ela é um meio gode porque ela tem aqui pouca pouco volume mas aqui ela tem um pouquinho mais assim até uma leveza eu vou trabalhar nesse caso vou deixar ele aqui para ir acompanhando com a gente com o quadril de 100 de quadril pelo comprimento total da saia eu tô fazendo a saia de forro nesse momento tá pelo comprimento total da saia de forro que a primeira daqui até aqui ó primeira saia vai dar 20 e daqui até aqui vai dar 50 saia de forro vai dar 30 que vai dar 50 então já vou até deixar marcado aqui o vinte ó essa de cima aqui ó porque a cintura ela tem que sair igual mas o quadril tem que ter uma leveza tem que ser um pouquinho mais larga em função de que é uma saia solta também né 25 aqui ó esse aqui ó esse aqui ó o risco verdadeiro eu erro os riscos né mas ela vai entender aqui eu vou abrir agora um pouquinho mais vou abrir uns uns três centímetros aqui vou fazer tipo uma saia vai fazer mesmo a altura do quadril é 17 e aí desculpa aqui 17 tô bem eu de arrumação ó ó e a cintura obrigada a fazer porque a cintura não tem eu tenho zíper atrás tá então a cintura dela 80 tá com 20 sem pence sem nada então eu vou fazer essa ligação aqui ó ela fica uma saia bem e aqui está a saia da parte de fora de baixo eu chamo de saia de baixo até coloquei aqui mesmo tecido porque ele pode dar aquela voadinha e tem que vai aparecer então não deve ser de outro tecido aqui aqui essa aqui tem 20 né e essa é bonita aqui aqui essa saia tem 30 ela vai ser aberta aqui para poder ligar essa aqui aqui e a e a outra godeia de baixo é essa é a parte da saia a parte de trás fica assim a parte da frente aqui ó aqui ó aqui é a frente e aqui é a costa certo essa é a saia principal a saia como é que eu ia dizer a saia base pode ser dito até porque ela ela vai servir de base para as outras saias aqui ó e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui ficou com três tá tão grandes mil 30 né mas é isso mesmo agora a gente corta aqui então agora nós vamos trabalhar a parte das saias que vem por cima primeira saia aqui tá, primeira saia 30 cm percebe que se eu pegar uma saia de 30 cm aqui e colocar aqui, olha, ela vai bater ela vai cair bem a emenda vai ficar bem por baixo aí depois eu vou vir com a segunda saia que é de 40 cm, ela vai subir 10 no caso ela vai vir aqui e mais 10 que vai descer vai ficar bem interessante então eu vou ter que fazer 3 saias principais certo essas 3 saias principais elas tem o mesmo formato o que muda nela? muda as cinturas dela porque uma vai ser aqui a outra vai ser aqui a outra vai ser aqui então são 3 cinturas diferentes certo? então nós vamos trabalhar a primeira saia no godê no meio godê que é um pi já trago pra vocês entender essa confusão de pi então essa saia a saia base está pronta agora nós vamos fazer a saia godê e eu vou pegar o papel dobrar foi o que eu fiz aqui dobrei aqui a dobra peguei a cintura dividi por 1 pi 1 pi não muda nunca é 3.14 vai dar 25.47 por que 80 de cintura nesse caso aqui porque é essa cintura aqui que ela vai ser presa aqui certo? então eu vou pegar aí virou 25 pontos com o tecido dobrado ela vai ficar uma saia inteira 25.47 pode botar 25.5 tranquilo vamos descer um pouco aqui porque aqui está muito feio em cima 25.5 vou só traçar aqui só pra vocês saberem a linha reta certinha pronto essa aqui é minha linha reta e aqui também está reta aqui eu vou marcar 25.4 25.5 nesse caso eu vou marcar aqui 24 25.5 ó daqui aqui 25.5 que é o ponto que eu desenhei aqui também e aí eu vou fazendo aqui não sai do lugar aqui vai indo pode ser com a régua ou pode ser com a fita métrica não tem problema não meu papel está dobrado ele vai sair inteiro sem costura essa é a cintura e aqui que eu vou cortar se você tem dúvida faça isso ó nessa vai dar exato o que você precisa certo até aqui certo né eu preciso nesse caso eu preciso de uma de uma saia de a primeira saia 30 centímetro então eu vou agora ver o comprimento da minha saia aqui ó 30 centímetro ó 30 partindo sempre da cintura 30 não tem como dar errado não dá bico se você fizer assim faz certinho e assim vai já andei emendando os papéis aqui que eu tinha certeza que ia faltar mesmo olha aqui já vou cortar para você ter uma ideia eu acho que a de baixo não deu mas eu já emendo já também aqui está a cintura inteira a única costura que ela vai estar é atrás no zíper certo ela dá uma leveza mas não dá um godê total aqui são metade da saia e a outra metade do outro lado porque faltou papel tem que emendar mas é isso aqui ó vou emendar primeiro ela vai ficar como essa aqui que eu sempre tenho uma de amostra aqui para ver quando a cliente quando a cliente gosta essa aqui é de volume médio esse godê então ele vai prender daí você vai pegar a tua saia principal e vai prender ela aqui ó ela vai ficar mais curta certo essa é a primeira saia então meninas a primeira saia a gente fez né a segunda saia ela vai ser presa nessa região aqui lembram que essa região aqui é o quadril essa ela vai ser presa aqui por baixo dessa cima então essa região aqui tem 100 3 ponto dividido por 3 ponto 14 vai dar 31 e 85 ok até aqui só para vocês entenderem que vocês tem que fazer com tamanhos diferentes né 31 se fizer até 31 também dá ó 31 aqui 31 e vai marcando ela todinha aqui a nossa cintura ó que na verdade nesse caso essa saia aqui a gente chama sempre de cintura aqui mas nesse nosso caso aqui ela vai pegar exatamente na altura do quadril aqui vai ser só para vocês terem uma ideia eu acho que eu estou fazendo assim que vocês consigam ver né isso aqui aqui vai ser com dobra o tecido não preciso dobrar o papel agora porque só dobrei aquele para vocês verem e o comprimento da saia da segunda saia agora ele é 40 né pelo nosso cálculo a segunda saia é 40 todas as duas são 40 você pode usar as duas saias para a mesma o mesmo molde para as duas saias 40 ó eu falei que posso usar tanto a régua quanto a a fita métrica sempre marcando nessa condição aqui ó e assim você vai fazer a terceira saia que nesse caso aqui nem vai precisar fazer que praticamente mudou só uns 3 cm e o godê encaixa certinho né não tem erro então você vai marcar aqui tudo ó ó tá caindo tudo aqui é papel grande deixa agora se cortar direto eu quero mostrar para vocês como que ela vai ficar no na montagem das saias pela nossa seguidora que pediu essa saia deixa eu ver aqui que aqui não deu muito certo não então ela não é uma saia provavelmente de custo baixo ela vai gastar um bocado aqui ela tem 90 no total de comprimento daí se você fizer com dobra aqui automaticamente as 3 saias vão estar com a costura traseira é onde você vai pôr o zíper certo certinho né aqui está ela essa parte se eu dobrar ela aqui porque aqui ela está com a quarta parte aqui ela está aqui é a parte da primeira emenda que vai ser feita aqui que vai pegar junto com essa aqui eu vou fazer a montagem para vocês para vocês entenderem bem viu como ela fica mais curta olha aqui porque a outra vem de baixo para ela não aparecer essa emenda eu só vou desenhar um cos que é interessante para para cos anatômico daí eu já trago para vocês é um cos de 40 né então espera aí já trago para você a montagem toda como nós estamos trabalhando como nós estamos trabalhando com uma cintura de 80 vamos fazer um cosinho de 40 tradicional eu vou fazer de 4 centímetros mas é opcional mas é opcional o cos aqui também se quer alto se quer baixo ó 40 a parte de trás mais reta né podemos tirar um pouquinho aqui meio que anatômico aqui é o centro das costas a gente vai colocar que a gente vai abrir para botar zíper né que seria atrás o da frente aí você só opa aqui você só levanta um centímetro aqui e um centímetro aqui ele já fica mais curvadinho né ó só levantou um deu uma baixadinha no centro aqui aqui está eu vou montar ela toda só para vocês terem uma ideia esse aqui é o de trás esse aqui monta aqui ó né vou cortar ele também eu não gosto de deixar a metade lá atrás eu gosto de deixar ele mais reto por causa da própria anatomia do corpo né ó deixa eu um minuto isso seria a lateral lateral dele ó aqui o meio das costas e aqui seria a outra lateral seria não é a outra lateral quem já domina a costura é mais fácil de entender nesse caso é só fechar vou fechar aqui e vou abrir aqui ó ó fazer certinho organiza o que tem que organizar ó fácil né levanta um centímetro e já dá aquela curvatura da anatomia bom nós temos um cos agora nós vamos para a nossa peça de novo a nossa vou montar ela aqui no meio para nós ter uma ideia assim né ó aqui é a nossa saia certo? certo aí você vai botar a saia principal vou dobrar ela em quatro para nós poder achar mais fácil a saia essa aqui você vai montar ela assim a segunda vou dobrar também em quatro começar de baixo para cima fica mais fácil aqui tu vai botar tu vai botar prender no final dessa aqui de trinta aí você vem vou usar essa como modelo porque pode repetir essa né como eu falei vou usar essa aqui que essa aqui já está feita no tecido ó aí vem essa presa aqui e já vem agora essa vem presa aqui e vem essa presa aqui entenderam? ficou bonita? linda né? olha aí que bonita que ficou é isso aí meninas e meninos aí claro vem com cozes acabamento ela vai ficar bem legal então enquanto isso vão escrevendo vão deixando seu like eu vou mandar a foto que a guria me mandou e eu acredito que eu vou pôr junto ó aqui está ela só para vocês terem uma ideia aqui o nosso coze eu acho que dá para pegar bem né? e aí Obrigado.